Nesta volta ao mundo, para comemorar os 500 anos da viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães, o navio Escola Sagres teve uma primeira paragem e uma das mais importantes, no Rio de Janeiro. O Porto, que foi o primeiro deste navio quando ainda tinha outro nome. O ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho, foi recebê-lo. Há uma agenda muito rica entre Portugal e o Brasil e digamos que a cereja no topo do bolo foi poder ser anfitrião do ministro da Defesa num almoço aqui no navio Sagres, que é um navio que em tempos pertenceu à Marinha do Brasil. Nessa altura tinha o nome de Baía da Guanabara, que é esta magnífica baía em que nós estamos hoje e, portanto, há aqui todo um ciclo que se completa. É uma sensação excelente porque tem a ver com o início de uma longa viagem e digamos que nós terminamos aqui um prólogo dessa viagem com os primeiros 37 dias de demissão. Podemos ter muitos eventos, muito tempo por navio aberto a visitas para podermos, digamos, de alguma forma partilhar a experiência e o contexto desta viagem, das comemorações dos 500 anos com quem nos visita. A primeira paragem é Montevideo, no Uruguai. Esta volta ao mundo vai durar um ano, passa ainda por Tóquio durante os Jogos Olímpicos.